Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como prometido, eu trouxe pra vocês os meus produtos favoritos de cada categoria. Mas assim, os favoritos da minha vida toda. A base favorita, o corretivo favorito, máscara de cílios favorita, enfim. Cada categoria eu selecionei um produto que é o meu favorito de todos os tempos. Vamos começar. Eu sempre faço favoritos do mês, mas como eu já falei pra vocês, muitas vezes o produto que se destacou naquele mês pra mim, que eu usei muito, que eu adorei, ele não ocupa o posto de favoritos da vida, sabe? Vocês vão entender isso melhor à medida que eu for mostrando os produtos. Então eu vou começar com o primer, e o meu primer favorito da vida é o Glow Primer da Biang. Tem vários primers que eu gosto muito, mas o que pra mim, neste produto, mais faz diferença é como ele altera a qualidade da maquiagem. Ele não é o primer que mais disfarça poros, na minha opinião. O que ele tem de tão incrível, na minha opinião? O que ele tem de tão incrível assim? Primeiro, ele faz a maquiagem durar muito mais, e eu sinto que ele altera a qualidade dos produtos. Então assim, uma base que às vezes é boa, mas ela não fica uniforme na pele. Quando eu passo ele antes, a base fica muito melhor. O acabamento da maquiagem final fica muito melhor com este primer. O Studio Primer também é muito bom, é porque eu gosto de uma pele um pouco mais glow, por isso que eu prefiro esse, tá? Mas os dois têm essa característica de durabilidade da maquiagem, e de acabamento da maquiagem ficar melhor. Então, amo este primer. Ele é o meu favorito da vida, de todos os primers que eu já experimentei. Base. Foi, acho que a categoria mais difícil de escolher uma, porque essa base que eu escolhi, ela é a minha favorita, porque por muito tempo eu só usei ela. Eu acho que ela é ótima pra mim, porque que ela funciona muito. Ela é ótima pra televisão, então quando eu vou gravar alguma coisa, eu sei que ela é muito boa, que ela funciona. Ela é ótima pra festa, sabe? Ela dura muito, ela aguenta muito bem na pele. Só que tem outras bases que têm essas qualidades também. E eu, por exemplo, estou num momento de bases não tão reboco. E essa é um pouco mais reboco. Não é reboco, mas ela tem uma cobertura alta, né? Eu consigo usar ela de forma mais leve, diluindo um pouco, espalhando bem. Mas de forma geral, a característica dela é uma base de cobertura alta, que é a Studio Fix Fluid da MAC. Só que por que que eu escolhi? Porque toda vez que eu uso essa base, as pessoas elogiam a minha pele, sabe? Nossa, que pele linda. Nossa, que não sei o quê. Então a performance dela é muito boa. E eu gosto que ela é uma base que eu consigo desde uma alta cobertura, né? Então eu quero uma coisa mais festiva, quero cobrir mais minha pele, eu consigo. E se eu quiser usar de forma mais leve, eu também consigo. Eu não tenho usado ela ultimamente, porque eu tenho gostado de uma coisa mais leve. E como eu tenho outras bases que me trazem essa cobertura mais leve, eu vou pras outras. Mas, enfim, se fosse pra escolher uma base na vida, eu acho que eu escolheria essa, que é a Studio Fix Fluid da MAC. Corretivo foi muito fácil escolher. Tem umas categorias que são mais fáceis e outras mais difíceis. É o Tarte, o Shape Tape da Tarte. Esse corretivo, gente, ele é muito maravilhoso. Eu já favoritei ele aqui há alguns meses. Eu já fiz resenha dele aqui no canal. Eu tenho olheiras mais fortes, né? Mais escuras, é genética. E ele dá conta das minhas olheiras. E o que eu gosto dele é que, pra minha pele, tá? Ele não craquela, ele não acumula nas linhas. Ele cobre bem, ele fica no lugar e ele dura. Eu não preciso ficar retocando ele o dia inteiro. Tem outros corretivos que eu gosto, mas que eu preciso ficar retocando o dia inteiro. E ele não. Esse aqui eu passo uma vez e pronto. Tanto que, quando eu tava gravando a novela, eles têm maquiagem profissional lá. Eles têm maquiagem própria pra câmera. E os corretivos não davam conta da minha olheira. Assim, dava conta, mas direto tinha que ficar retocando, retocando. Aí eu falei, pessoal, eu tenho um corretivo que funciona. Podemos testar? Aí eles falaram, não, tudo bem, vamos testar. Bom, eu sei que eu passei a gravar a novela usando esse corretivo. Muito maravilhoso. Por mim, eu usaria ele todos os dias. Eu teria só ele. Só que ele é caro, né? E hoje tem outros corretivos mais baratos que eu gosto também. Então, eu acabo no dia a dia optando pelos outros. Mas esse é o meu favorito da vida. E diria que ele é o meu favorito... Se fosse pra escolher um produto de maquiagem, você fala, Laura, qual é o seu produto de maquiagem que você nunca viu nada igual que é o seu favorito? Esse. É esse. Pó. Eu não sou muito de pó. Raro eu usar. Quando eu uso é mais na região das olheiras. É, às vezes, pra segurar um corretivo que não fixa tão bem. Ou que dá uma acumuladinha. Eu preciso dar uma selada, enfim. Mas quando eu uso pó, o meu favorito da vida é o da Bruna Tavares. O banana, tá? O pó banana da Bruna Tavares. Ele é bem fininho. Ele tem um efeito que termina de cobrir as minhas olheiras. Então, às vezes, o corretivo não cobriu completamente. Ele termina de cobrir. Mas ele não tem uma cobertura forte. Ele não craquela. Ele não... Enfim, ele não muda a cor do corretivo. A minha experiência, tá? Pra mim, é o melhor pó que eu já usei. Pra contornar o rosto. Ou seja, eu quero afinar o meu nariz. Eu quero marcar um pouco aqui. Eu quero diminuir um pouco minha testa. O que eu mais gosto é o Hula. Esse aqui é uma embalagem de viagem. Mas, gente, eu tenho ele há muito tempo. Ele dura muito. Ele rende muito. Por que eu gosto dele? Pelo tom dele. Ele é um marrom bem neutro, sabe? Ele não é nem muito acinzentado. E nem muito dourado. Muito alaranjado. Que eu não consiga contornar. É perfeito, por exemplo, pra eu contornar o meu nariz. Então, eu gosto muito dele. Mas, não é um que eu uso pra me bronzear. Então, hoje, por exemplo, eu quis dar uma bronzeada. Vocês estão vendo um tom mais bronze aqui. Ele não funciona pra isso. Porque, pra isso, ele seria muito acinzentado. Entendeu? Pra bronzear, eu preciso de uma cor mais bronze mesmo. Um pouco mais quente. E o meu bronzer favorito, ele é novo. Eu conheci ele há pouco tempo. Eu favoritei ele no último mês, né? No mês de abril. Porque eu comprei no mês de abril. Ele virou meu favorito. E já ganhou o favorito da vida. Que são as pérolas bronzeadoras da Avon. Gente, ele deixa um bronze tão bonito. A cor dele funcionou muito pra mim. A fixação funcionou muito. Ó. São umas pérolas bronzeadoras. E tem um mix de cores, sabe? Tem um mix de cores que fica lindo. Tem uma cintilância muito leve. Porque bronzer não pode ser muito brilhoso. Porque senão você passa a ficar com a testa brilhando muito, por exemplo, né? Então, ele tem um tom perfeito. Eu amei esse produto. Eu gosto muito do cheiro dele. Eu sei que é um cheiro que pode incomodar algumas pessoas. Porque é um cheiro de rosas, assim, de flor mais forte. Mas eu gosto muito. Blush. Meu blush favorito é o Glossy Blush da Oceane. Eu acho que ele tem um brilho muito lindo, assim. Gosto de usar ele todos os dias. Não, porque vocês veem que ele tem uma cor mais presente, né? Ele é bem rosa, assim. Então, tem vezes que eu quero uma coisa mais neutra. Não é porque ele é o meu favorito da vida que ele se encaixa em qualquer ocasião, sabe? Mas é um blush que faz toda a diferença e que ele é diferente de tudo que eu já vi, sabe? Dizem que ele é parecido com o Orgasm da Nars. Eu não tenho. Eu acho que é esse que ele é parecido. Eu acho que é. É algum da Nars. Ganhei esse aqui da Oceane. E na época eu lembro que eu tava cheia de blush. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu não vou nem abrir. Eu vou doar porque eu tô com muito blush. Mas aí depois eu olhei e falei, ah, ele... Sei lá, eu não sei se eu tenho algum dessa cor. E abri. E ele se tornou o meu favorito. Iluminador. O meu iluminador favorito é o da Bruna Tavares. Também foi uma categoria difícil de escolher porque eu tenho... Tem dias. Iluminador é assim. Tem dias que eu quero uma coisa bem levezinha. Mais discreta. Ele não é tão discreto. Tem dias que eu quero um estouro máximo. Ele não é tão máximo assim. Ele é potente, mas tem outros mais. Mas eu gosto dele justamente porque eu acho que é um iluminador que combina com tudo. Ele tem um fundo assim, meio champanhe, né? Esse é o gold. Ele tem essa cor meio champanhe. Levemente douradinho. Ó. Ele tem um brilho muito bonito. Ele adere bem à pele, sabe? Ele não fica aquela coisa marcada. Eu acho que o brilho dele é na medida certa. Não é nem muito partícula que você vê. E nem muito glow que parece só uma hidratação. Enfim. Ele é lindo. E ele é o meu favorito. O produto de sobrancelha também não foi difícil escolher. Usaria só esse pro resto da minha vida. Que é o Precisely My Brow Pencil da Benefit. Ele é maravilhoso. Ele é muito fininho. Tem vídeo dele aqui no canal. Ele é super fininho. Eu consigo desenhar muito bem minha sobrancelha. Ele é prático. Ele tem muitas cores. Então, com certeza, você vai achar um que seja perfeito pra você. Porque são muitas tonalidades. Ele vem com uma escovinha do outro lado. Então, você pode pentear, escovar a sobrancelha e retocar. Por que eu não uso ele todos os dias? Porque ele é caro. Ele custa, acho que 142 reais. E ele acaba muito rápido, gente. Eu usaria uns 5 por ano. Fácil. Ó, só tem esse tantinho aqui. Ele acaba muito rápido. Então, eu fico economizando, assim. Eu falo, ah, eu vou usar só em ocasiões especiais. Mas eu compro. Esse aqui já é o meu quarto, eu acho. Eu gosto. E eu acabei de derrubar no chão e talvez eu tenha quebrado. Não quebrou, obrigada. Mas, enfim, eu gosto muito dele. Máscara de cílios. Gente, eu fiz um top 5 máscara de cílios aqui no canal. E aí, eu perguntei pra vocês. Qual é a favorita de vocês? Eu sempre pergunto. E aí, choveu de comentário. Da Turbo 5, da Eudora. Muitos comentários. Ou seja, vocês que me indicaram. Muito obrigada. E aí, eu comprei. E ela se tornou a minha favorita da vida. Por quê? Ela tem um aplicador. Ela tem um aplicador que tem um tamanho perfeito. Eu consigo encaixar no olho inteiro, pro meu olho funciona. Eu consigo passar nos cílios inferiores. Eu consigo uns cílios mais naturais, assim. Só, tipo, deixar pretinho, penteadinho, separadinho. E eu consigo fazendo camadas bem power. E ela deixa um formato de cílios bonitos. Ela não fica empelotada, sabe? E eu acho que ela custa 30 e poucos, assim. É... Se tornou a minha favorita da vida. Paleta de sombra foi difícil escolher. Porque, como eu já falei pra vocês, não tem nenhuma paleta que tenha todas as sombras. Que eu falei, nossa, essa paleta, só com ela, eu não preciso de mais nada. Sabe? Mais uma paleta que eu gosto muito da qualidade das sombras. E que reúne cores que eu gosto muito de usar. É a Nine Shades, da Mari Saad. Porque, vamos lá, ela tem tons cintilantes. Às vezes eu gosto de fazer uma pálpebra só brilhosa. Tipo, só muito brilho na pálpebra e máscara de cílios. Então, ela tem aqui três tons bem brilhantes. Às vezes eu misturo eles. Faço aqui fora, mais escurinho, mais tudo cintilante. Eu amo. É uma maquiagem que eu amo. Ela tem um marrom neutro, assim. Um marrom um pouco mais escuro que meu tom de pele. Pra eu fazer só uma pálpebra marronzinha. Ela tem preto, né? Porque é sempre bom a gente ter um pretinho ou um marrom bem escurão. E ela tem esses tons quentes que eu amo usar. Tons quentes. Pra mim combina. Pra minha pele combina. Ela tem esses dois tons aqui que eu até quero fazer uma maquiagem. que eu quase nunca uso. Mas são tons bonitos. São cores, o que eu chamaria de colorido. Embora tudo isso é colorido, né? Mas assim, vai mais pra uma maquiagem não tão neutra, mais colorida. E que eu gosto. Que são esses tons de rosado e vinho. Então, eu acho que é uma paleta de qualidade. A qualidade das sombras é boa. Ela vem com esse espelho. Eu consigo fazer coisas com brilho, sem brilho. Mais neutro, mais colorido. E os tons são tons que eu gosto. Então, fica aí a minha favorita da vida. Embora, vira e mexa, eu tenho outras que eu uso mais, né? De boca, eu vou citar um batom aqui que eu já citei muito. Que é o 656 Clay Crush. Ele tá... acabou. É da Maybelline. Eu amo. Ele não vende no Brasil. Mas, se Deus quiser, quem sabe mais pra frente teremos algo parecido. Não é mesmo? No Brasil, se Deus quiser. Enfim... Mas eu amo. É um tom de nude perfeito. A textura dele é muito boa. Então, 656 Clay Crush da Maybelline. Vou pegar um vermelho. Porque vocês sempre me perguntam de batom vermelho. Vamos lá. Eu peguei um aqui. Eu tenho vários que eu gosto muito. Mas esse é um que, mais uma vez, eu acho que o tom de vermelho dele fica muito bem pra mim. Porque existem tons, né? De vermelho. Assim, mais quente, mais frio. Enfim. E esse é um que, toda vez que eu uso, me perguntam. Nossa, que lindo esse batom. Que batom que é? Gente, é o MAC Red. Ele não... Ele é em bala. Vocês sabem que eu prefiro batom em bala. Ele não é extremamente mate. Ele é levemente cremoso. Mas ele cobre bem os lábios. E eu gosto muito dele. Deixa eu passar aqui pra vocês verem o tom. Vamos pintar o coração. Muito do mal pintado. Mas é esse tom de vermelho aqui, ó. É um vermelho que fica muito lindo. Pra mim, fica muito bonito. Eu gosto muito dele. Mas tem outros que eu gosto muito. Eu vou fazer um vídeo de top 5 batons vermelhos. Vou colocar lá no Instagram, no IGTV. Tá bom? E eu acho que é isso, meu povo. Espero não ter esquecido de nenhuma categoria. Se eu esqueci, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E como sempre, peço pra que você deixe aqui nos comentários um favorito da vida. Aquele produto da vida. Não é do mês. É da vida. Você fala assim, gente, esse produto ele é muito maravilhoso. Eu amo ele com todas as minhas forças. Ele acaba, eu compro. Enfim, aquele seu favorito. Quem sabe você não acaba me indicando aí um produto pra eu conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, eu peço, não esquece de deixar um joinha. Que você vai me ajudar muito na divulgação, no crescimento do canal. Me acompanhe nas redes sociais. Como vocês viram, eu compartilho. Conteúdos lá que eu não compartilho aqui. É complementar. Direto tô dando dica de produtos. Então me acompanhe por lá também. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. É só clicar em inscrever-se. E também ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Claro que eu te espero no próximo vídeo. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até lá. E até lá. E aí E aí E aí